Música 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 Aqui ó, desafio do X1 com o Noki O cabeça de papel lá Lá na frente lá Lá o cabeça de papel E eu, sandálias aqui Vamo lá, começou, X1 Só com a pistolinha Primeira pistolinha do jogo Pessoal, pavolete com a barra Peraí que meu mouse tá travado Ai caralho, meu mouse tá atirando Caralho, meu mouse não tá atirando Ai, agora atirou Tá atirando esse caralho Meu mouse tá travado, caralho Nossa, ele tomeu uma Eita, vou morrer Morre Ai, mouse tá travado Ai, mouse tá travado Que porra, esse mouse tá travado Fiquei com a metade da vida Aham Amorrei Morreu Vamo lá, continuando Continua Acho que meu teclado tá travado Caralho, acho que meu teclado tá travado Caralho Caralho Cato da cabeça Que loucura é essa? Não, você tá fazendo barulho! Que loucura é essa? O meu faz, o meu é... É claro da... Raze... Ai! De lá a gente tem que ser super na cabeça Vai ser essa Eu vou tentar Por que não vai ter que essa? Certo? Por que não vai ter que steal? Não vai ter que steal Por que não vai ter que steal? A gente vai ter que steal Passe! Ai, 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 ai. Ai ai, ai, ai. Ai ai, 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 ai. Ah, meu cara tá, peraí, meu cara tá muito louco aqui, tá andando sozinho agora, tá atirando. Ah, cara, o que que tá acontecendo? Não, ele tá atirando, tá apertando, ele tá atirando. Cabeção, preme. Ele fica fazendo pum, 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 não atira, sabe? Ui, nossa, tá brincando aqui. Ué, opa, polícia, atira nele também, o cara tá me atirando. Polícia, mata ele. Mata ele, nossa. Mata ele, polícia. Ele começou. Não enxerga a bala. A bala nem enxerga. Peraí, deixa eu dar um mergulho aqui. Ah, meu teclado tá meio louco também. Caralho, essa polícia tá louco. Nem vou atirar. Tira primeiro aí que a polícia vai atrás de ti. Fumou na testa. Nossa. Opa. Au. Isso aí foi, velho. Ai. Nossa, eu saí lá não. Puta que pariu, por que eu saí tão longe também? Caralho. Por que, né? Eu saí tão longe. Vou pular na água aqui. Nossa, você não vai perder a metade da vida. Nossa. Olha o sandália, caiu? Quer uma moto aí? Não, obrigado. Caiu? Ele com a cara na grava. Acho que eu não sei não. Nossa. Só foi uma. Quando eu volto, eu volto, eu não tô funcionando. Tá pegando lanche, é? Ah! Na cabeça. Nossa! Meu mal tá meio estranho, não sei por que, mas tá estranho. Ah, de novo? Será que é em cima? Que será, velho? Agora eu não caí não. Agora eu caí na água mesmo. Eu não tinha que ser. Nossa. Vamos viajar. Mano, nem tendo que ser. Ah! Um ataque de gangue aqui! Bora gangue! Bora gangue! Mata ele! Nossa! Você não morre não? Tu não morre não? Tá sentantinho não? Eu tô com muita pouca vida. Agora achei que você tava perto de morrer, né mãe? Vou fazer um ataque de gangue aqui.